O Moarama já tem um caso de dengue, foi confirmado esse caso mesmo? Sim, confirmado pelo LACEN, que é o laboratório do estado. Essa pessoa tem quantos anos? É homem, mulher? É um moço de 25 anos. E quando se fala em casos de dengue, são feitos os exames aqui na cidade, mas também o estado tem responsabilidade nisso. Como que funciona? Sim, a partir do momento que a pessoa vai até a unidade de saúde ou até um hospital e é detectado que ele tem os sintomas que é da dengue, que o médico vai detectar, é feito um exame laboratorial, que aí consta que realmente ele está com suspeito de dengue. Aí é feita uma notificação e nós da Vigilância já em seguida vamos tomar todas as procedências que é feito. A gente faz os bloqueios larvário, bloqueio costal, que é com inseticida, na localidade e no entorno da residência da pessoa. No caso, se a pessoa trabalha em alguma empresa, a gente vai também até a empresa, faz esse bloqueio lá também, para evitar qualquer expansão dessa doença. Esse caso de um arama, quais foram as ações feitas? Sim, em seguida que nós recebemos a notificação, que a partir do momento que detecta que a pessoa está com a doença, faz essa notificação, na verdade é a suspeita, a notificação é uma suspeita de que a pessoa possa estar com dengue. Aí a Vigilância é acionada e é feito todo um trabalho de bloqueio, como eu já disse, bloqueio larvário, bloqueio costal e uma fiscalização dos agentes em torno de uns 10 quarteirões em volta da casa do suspeito. Essa pessoa de 25 anos passa bem e vocês estão acompanhando ainda? Sim, com certeza. Nós voltamos à residência, a pessoa está bem, não tem mais nenhum sintoma da dengue, graças a Deus já está tranquilo, já voltou a trabalhar, está tudo normal. O que vale lembrar é que essa época é propícia mesmo à produção do Aedes aegypti. Com certeza, nós estamos no verão e chove todos os dias e com o calor, então a gente pede até encarecidamente para a população perder pelo menos uns 5 minutinhos, umas duas vezes por semana, para estar cuidando dos seus imóveis, dos seus quintais, para evitar qualquer acúmulo de água, qualquer recipiente que possa acumular água e que possa vir a ser um criador do mosquito.